Eu te regalo o meu Posso entrar, irmão? Pode entrar. O que é isso? Desenvolveu uma nova técnica para virar as páginas? Que técnica que nada. Passei a manhã toda olhando para essa página. Então espera, deixa que eu te ajude. Me ajuda, por favor. Claro. Ótimo. Gostou dessa? É melhor. E a Natália? Foi no apartamento. Pegaram um presente que eu vou te dar. Para mim? É, para você. Mas em troca da sua ajuda como enfermeiro. Tá, tudo bem. Do que você precisa? Eu vou te contar um segredo. É que eu não tomo banho há muito tempo. No hospital eu só passava um paninho. E eu preciso de um banho de banheira. Tá, não se preocupe. Com água quentinha. Tá bem, deixa que eu faço. Só que tem que ser na banheira do meu quarto. Bem quentinha, por favor. Perfeito, claro. Eu uso roupão de peixinho se você quiser. Vai usar como? Vamos ter só dois sacos plásticos e cordas para as mãos, tá? Se quiser, nos vemos no banheiro. Ok. Tchau. Espera um pouco. Vem cá. Vira essa página, por favor. Já que está aqui, aproveita a viagem. Espera aí. Não, eu não gosto dessa. Cuidado. Com cuidado. Será que isso vai ser o suficiente? Eu acho que sim. E aí, a água tá quentinha? Com certeza. Como é que tá? Quente. Tá no ponto. Ótimo. Com cuidado. Agora vira aí. Quantas vezes me disse isso quando eu era menino? Com cuidado, Diego. Não vai cair. Não sobe na árvore, Diego. Cuidado com os carros, Diego. Pois é, mas mesmo assim você não me dava ouvidos, né? Espera aí. Cuidado, cuidado. Devagar, hein? Um de cada vez. Quantas vezes você me salvou? Lembra da vala que tinha lá perto de casa? Lembro. Como é que você foi pensar que podia pular de um lado pro outro, Diego? Você é louco? Não, eu fiquei pendurado. Tinha mais ou menos uns 10 metros pra baixo. E você me tirou. Espera. Ah, lembra do Geraldo? Aquele gigante desengonçado? Parecia um urso danado. Ele queria te bater. O cara era uns 20 centímetros mais alto que você. É, parecia um urso danado. Mas você quebrou o nariz dele. Espera aí. Ele me entregou pro diretor. Ah, a sorte é que você só tirava 10. Senão, teria sido expulso. Que lembranças, né? São muitas lembranças. É, Fernando. Nesses dias, tenho aprendido que temos que nos lembrar dos bons momentos. De tudo que você me ensinou. Das vezes que você me abraçou quando eu chorei. Porque a nossa mãe tinha ido embora pra sempre. Ah. E aí O que é isso? Amém. Sabe que estou me sentindo uma criança? Pois é, mas é isso que você é. Você nunca amadureceu. Olha, Diego... Me penteia direito. É que da última vez, nós não terminamos de falar. E preciso dizer uma coisa para você. Eu quero... Eu quero te pedir perdão. Olha, Fernando... Não, não. Me deixa terminar. Perdão por ficar na defensiva desde que você chegou a essa casa. Eu até botei você para fora. Eu pedi que você fosse embora. Me desculpe por dizer que... Que você fosse feliz com a Ana, sabendo que eu ainda amava ela. Bom, olha só. Às vezes nossas intenções não coincidem com o que realmente podemos fazer. Me desculpe por todas as cenas de ciúme. Quando eu disse que você não podia ver a Ana no horário de trabalho... Eu acho que... Estava com ciúme. Eu teria feito o mesmo. Aquela noite na delegacia... Quem poderia imaginar que você estava vendo a câmera de vigilância? Eu gostaria de ter conseguido lidar com as coisas de forma diferente. Olha, não fique se culpando. Você nunca deixou de amar a Ana. E sempre me disse a verdade. O amor que vocês dois sentem é muito grande. É sim. Eu te juro... Eu te juro que... Que eu quis me afastar da Ana. Mas é... É um sentimento maior do que eu. Eu não posso controlar. Isso é evidente. Não se preocupe, Fernando. Estou absolutamente em paz. Com a ideia de que vocês dois se amam. Me perdoa. E... Com a Estefânia. Eu... Olha, eu era um imaturo. Saí com muitas mulheres. Eu amava a Estefânia, mas... Como você disse, eu fui infiel. Acho que todos esses anos eu te cupei pra não aceitar meu erro. Perdi a Estefânia. O que fiz a destroçou. Entenda. E eu não me meti no seu relacionamento. E obrigado por me aceitar. Nossa rivalidade nunca deveria existir. Também acho. E acima de tudo, nunca deveríamos ter envolvido o papai nisso, não é? É, então. Nós quase acabamos com a vida dele. Sim. Nunca mais, Diego. Nunca mais pelo nosso pai. Por nós dois. Você concorda? Estou completamente de acordo. Nunca mais. Você me perdoa? E você, pode me perdoar? Posso, sim. Eu também te perdoo. Então está tudo esquecido a partir desse momento. Sim. Eu também te amo, irmão. E também não saberia o que fazer sem você. Obrigado. Muito obrigado. Olha, eu não posso te abraçar. Mas você pode. Pai? Filhos. Papai? Eu estava procurando vocês e ouvi tudo... Tudo o que vocês disseram. Oh, meu velho. Vem cá. Me dá um abraço. Vem. Cuidado. Vocês não sabem o quão feliz eu fico. Que finalmente se perdoaram. Eu sou o homem mais feliz do mundo. Bendito seja Deus por me dar essa oportunidade de viver esse momento. Amo vocês, meus filhos. Amo vocês do fundo do meu coração. Meu velho. Amo.